Fala meus queridos seguidores, tudo bem? Estou trazendo essa marca aqui, foi falar do líquido de arrefecimento que a pessoa quer saber o prazo, isso aqui tem um prazo de troca você sempre tem que trocar isso aqui, então vou falar o prazo e eu vim trazer essa marca aqui que eu vou testar aqui também meus conhecidos usam ela, porém todo ano eles trocam né? todo ano, por ser mais barato, mais em conta então a durabilidade é um pouco menor, mas compensa pelo preço aí compensa aí pra quem quer fazer um serviço barato aí só que tem que estar atento né, não deixe passar de um ano fique atento aí a data, a data pra esse que eu estou indicando aqui é um ano, tá bom? eu tenho o da Paraflu aqui, que está no sistema aqui esse da Paraflu aqui ele dura um pouquinho mais, só que ele é mais caro né? então se ele tiver mais condições, tem um da Paraflu aqui também que conserva bem o sistema, muita gente fala bem do da Paraflu entendeu? e esse aqui já está 3 anos aqui no sistema aqui, por isso que eu vou estar trocando a recomendação é 4 anos ou 120 mil quilômetros lógico que eu não vou esperar chegar tudo isso né? então a cada 3 anos eu troco esse só que agora eu vou testar esse mais em conta, vou deixar 1 ano usar todo ano aí pra ver aí como que vai se comportar porque eu vejo que nos outros carros não suja fica igual o meu, todo ano a pessoa troca na hora que vai fazer a limpeza a água sai limpinha então fala opa, vamos testar aí pra ver como que fica então resumindo aqui quem quiser usar esse aqui mais em conta que é o mais básico 1 ano aqui usando 1 ano você vai deixar o seu motor joia tiver um Paraflu, que é um dos melhores pode usar 3, 4 anos tranquilamente que não vai dar problema nenhum no seu carro esse é o prazo aí do líquido de arrefecimento aí o prazo para troca tá bom? deixa o seu like se gostou aí se inscreva e se você quiser acompanhar vou trocar isso aqui e a cada ano eu vou mostrando como que vai estar a água tá bom? vou fazer a troca e vou mostrar pra vocês